Olha gente, olha como a beleza encanta. E a gente vê uma mulher bonita. Mulher, o que você achou dessa cachoeira do Caripina? Eu já sou dessa idade, né? Mas fazia um tempo que eu não vinha e agora voltou a funcionar, né? Fazia mais de três anos que não estava chovendo e não tinha como apreciar, né? É, verdade. Mas vale a pena, né? Muito. Convida os moçorões para vir aqui, homem. Quem quiser, né? Está aí as cachoeiras já. Todo mundo convidado. E também com uma cervejinha geladinha do lado. Então vamos lá, vamos aqui, vamos brindar. Vamos brindar a cachoeira do Caripina, vamos lá. E mais desse preço. Vamos lá, vamos encher, vamos lá. Vai lá, encha aqui o copo. Ó, gente, um brinde aqui à cachoeira do Caripina. Um calor desse, vale a pena, né? Vale. Não é o seu nome mesmo? Candice. Vamos, Candice, fazer um brinde aqui à cachoeira do Caripina. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E a cerveja gelada na boa. Gente, nada melhor do que você caminhar na trilha e depois você vem se refrescar aqui na cachoeira do Caripina, aqui na região de Felipe Guerra. Você veja aí que várias pessoas, jovens, crianças, adultos, que vêm desfrutar da piscina natural aqui da cachoeira do Caripina. Olha, as pessoas pulam, né? Faz pulos radicais lá de cima da pedra. Aqui tem uma certa profundidade. Muitas pessoas pulam e vêm se aventurar aqui na cachoeira. Muito bacana aqui. Ó, e a galera aí? Vamos aqui, vamos tentar chegar aqui um pouquinho. Meu amigo, vem cá, vem cá um pouquinho aqui. Não, não, nada que eu tenho. O que você está achando aí dessa cachoeira aí? Novinade, né? Gostou? Muito. Só Deus mesmo propor o seu negócio aí. Com certeza. E aí, mulher, a aventura é boa? Tá. Você é de ontem? Nossa Oralba. Valeu a pena sair lá e mostrar a gente pra cá? Valeu. Claro, de graça. O Encanta a Natureza realmente é nota 10, né? Daqui a pouquinho também eu vou me molhar, vou me refrescar aqui na cachoeira do Caripina, aqui na cidade de Felipe Guerra. Olha, gente, vale a pena, meu amigo, você sair de Mossoró e vir desfrutar desse paraíso, né? Só mesmo Deus pra proporcionar pra todo mundo. Realmente uma aventura nota 10. Eu volto já já pra mostrar as aventuras aqui da cidade de Felipe Guerra. Valeu? Volto já, gente. E aí, gente. Olha, gente, sem sombra de dúvidas que vale a pena você sair de qualquer parte de Mossoró pra se aventurar aqui nessa beleza encantadora, aqui nessa cachoeira magnífica, maravilhosa. Né? Esse esplendor que Deus proporciona pra todos nós, a época do inverno, né? Quando as pessoas podem desfrutar da beleza encantadora do Nordeste e aqui do Rio Grande do Norte. Estou aqui com um cidadão que é da cidade de Barauna. Você de Barauna. O que é que sai? Você. Sai lá de Barauna pra se aventurar aí numa aventura dessa aqui. Rapaz, muito bom. Primeira vez que eu vim passear aqui e gostei muito. Principalmente do pulo. Ô, salsicha. Quer ver uma coisa? Olha pra lá, olha pra lá, olha pra ali. Salsicha, mostra aí o pulo aí desse cidadão que pulou lá do pé de Angico. Foi um pulo realmente espetacular. Mais de 18 metros de altura. Você já tinha prática de pulo? Não, eu já pulei algumas vezes. Sempre quando eu vou, os banhos, onde tem pulo, eu gosto de pular. Você gosta de adrenalina? Eu gosto. Mas vale a pena? Vale a pena. Agora tem que ser muito cauteloso, porque ali tem muitas pedras. Se errar o pulo ali, se bater com a barriga, você pode ficar sem fôlego ali. É, exatamente. Não pode se arriscar, tem que ir seguro. Tem que ir seguro e tem que conhecer logo o ambiente. Gente, o primeiro eu vi a profundidade, se realmente dava pra pular. Não tem perigo de ferir as pernas. Se machucar, exatamente. Eu pulei, mas do canto mais baixo. Eu não pulei da parte lá de cima, eu pulei daqui. Porque realmente a gente pode também se aventurar muito, né? É verdade. É verdade. É o seu nome mesmo? Sima, eu. Tá vendo aí, gente? Você também pode se aventurar. Vim aqui, ó, pra essa cachoeira realmente que é um espetáculo. Cachoeira Cariripina. Cachoeira Cariripina realmente nota 10. Olha, você vê que toda a galera aqui pulando. Ninguém se aguenta. Quer ver? Segura aqui. Barbosinha, que eu vou dar um pulo agora lá. Gente, meu amigo, ó, não pode se dizer que nós estamos no céu. Além de estar com este paraíso aí aqui da Cachoeira Cariripina, você chega aqui, tem mocotó, tem aqui o peixe do meu amigo Biraci, que tá fritando aqui na hora. A galera aqui vem da cidade com fome, gasta as energias na trilha. Aí chega aqui, Biraci, meu amigo Biraci, tem como o carro pra ficar achar ruim um negócio desse? Na verdade, nós que somos nativos daqui do sítio Rosário, sítio Farrenda Nova, onde a gente tem a Cachoeira do Cariripina e mais de 40 cavernas só nesse setor, a gente tem a certeza de que nós vamos chegar ao dia de nós termos aqui a importância turística que vai ser dada, se Deus quiser, e tá tendo o apoio da Secretaria de Turismo do Estado, da Secretaria de Turismo do município, do prefeito Arouda, onde nós vamos fazer bons acesso e vamos ter oportunidade. Eu sou vereador daqui da comunidade, já há cinco mandatos, pequeno, e tenho exercido o compromisso de desenvolver o turismo ecológico na nossa região. Então, essa é a chance, isso aqui é o paraíso, é bom que a pessoa veja pessoalmente pra saber o que a gente fala, que quando a gente fala muitas vezes o pessoal diz, não, não pode ser verdade que dentro daquelas serras surjam tantas cavernas. Paraíso desse aí. Tenha esses paraísos ecológicos, piscinas naturais e assim é o Caripina, né? Aqui é o ponto principal de Filipe Guerra que passa boa parte do tempo caindo as águas e tendo a visita de vários conterranos e amigos que vêm a nossa cidade visitar. Só uma pergunta aqui, interessante, que uma coisa que eu vi é que todas as pessoas aqui da comunidade têm a preocupação de, quando traz material PET, de levar de volta pra não espalhar no meio ambiente, porque além de poluir, de sujar as cachoeiras, as trilhas, fica feio. E vocês têm essa preocupação de não deixar a galera poluir, porque isso aqui é coisa que a gente tem que preservar, unhas e dentes, porque realmente estava o pessoal de uma grande seca, uns 40 anos atrás das piores, de repente Deus manda um temporal desse que transforma isso aí da vida, as plantas, todo mundo feliz, o agricultor e vocês da região que vê essa beleza realmente encantadora. Na verdade, aqui no Caripina, com 5, 6 chuvas, a gente já vê o resultado, porque aqui junta toda a água que vem da serra, da Chapada do Apodi, né? E ela desce exatamente aqui nesse ponto, nesse ponto é o ponto em que passa 6 meses do ano cair nessa chuva, cair nessa água e a gente tem a importância de poder vir aqui, preservar a natureza, ter oportunidade e em Filipe Guerra a consciência ecológica é muito forte, né? Tão forte que a gente tem 206 cavernas hoje catalogadas e prontas para serem estudadas pelo CECA e pelo Ibama, bem aproveitadas. O pessoal está reclamando do peixe que vai queimar, vamos provar logo desse peixe. Vamos atrás desse peixe, Bira? Vamos, vamos. Vamos agora, vamos desfrutar o peixe, né? Vamos, vamos, vamos. Eita, peguei, então está bem aqui. Francisco, tem que desfrutar aí, ó. Eita, é aqui, a Caripina. Caripina, hein, Filipe Guerra. Esse é o nosso campo. Região Oeste do Rio Grande do Norte. Região Oeste. Vamos peixe agora, não sou peixe, né? Vamos, vamos peixe. Vem comigo. Região Oeste do Rio Grande do Norte. Transcrição e Legendas Pedro Negri